Bora lá, que saiu aí, né, no primeiro de abril, um vídeo da Netflix com o ator do SOP e tudo mais, fazendo uma brincadeira, porque o SOP, né, ele faz aniversário no primeiro de abril, e parece que Dereck Galvão, tá, o liberal dos chapéus de palha, viu coisas que ninguém mais viu, né, várias pistas insanas, Netflix vazou informações sem querer, vamos ver que pistas são essas, né, Bora lá Será, mano, é sério Que é o de Little Garden, né, o dinossauro Ele cortou o bebê-lo, né, tá igual que eles, o Dereck, tá igual que eles pudam, tá ligado, que o pelo fica grandão, aí quando corta, fica, fica pequenininho, mansinho, olha lá, igualzinho Sai do nosso bravo guerreiro do mar, ele nasceu no dia da mentira, o da gente E eis que a Netflix resolveu lançar um vídeo promocional Pô, Dereck parece um poodle, né Intitulado de Jacob Romero tem spoilers da segunda temporada E não mentiram E eu vou provar pra você que é verdade Tá, prova Mentiram, mentiram muito Mas eu acho que tá aí a graça, né Como nós fãs de One Piece sabemos, várias mentiras que o atirador conta se tornam verdade E isso acontece desde o capítulo 23, quando ele começa a gritar que os piratas estão vindo, os piratas estão vindo Emulando a famosíssima fábula do Esopo, o menino e o lobo Na fábula do autor que inspirou o nome do nosso tripulante mais mentiroso O menino, viciado em contar caô, acaba perdendo toda a confiança da sua vila Dereck parece aquele cara que fica no aeroporto dando trambiqueira nos gringos Que isso, pô, aí tu tá esculachando o meu querido amigo Dereck Galvão E aí quando um lobo de fato ataca, ninguém acredita nele Todas as ovelhas rodam e todo mundo fica bravo Mas o importante não é o que aconteceu com a vila, e sim a lição moral da história Segundo Aristóteles, abre aspas Ele mostra que os mentirosos ganham Mesmo que eles contem a verdade, ninguém acredita neles É verdade E ele tá certo, no arco do Sop, tanto no anime, quanto no mangá, quanto no live action Os piratas de fato atacam E ninguém acredita no Sop, até que de fato as coisas mudem de rumo E ele seja salvo pelos chapéus de palha Mas aí é que tá E ele traz filosofia, né, tá achando que é o Hamlet Hoje, independente de qualquer mentira que você ouvir Você pode confiar em mim Porque é 2 de abril Hoje é dia 2 de abril Então não tem como mentir no dia 2 de abril É verdade, é verdade Ele trouxe um ponto bom aqui, um ponto forte Tudo que sai da minha boca hoje é a mais plena verdade Inclusive eles falaram sobre os possíveis futuros arcos Sobre o casting da Vivi Sobre a voz do Chopper Labum, falaram da Labum, olha só Vem Labum aí Ou seja, o Chopper vai ser em CGI, né Cara, calma Vamos devagar Ah, não, aquela entra, né Fala galera, Chapéu Espalha aqui Eu sou o Derek A gente vai destrinchar Não teve intro E agora? Tintim por tintim Todos os caôs E tirar o joio do trigo O caô da mentira A verdade do caô Você entendeu, né Entendi, entendi Basicamente a gente vai revelar O pitico vai ser em CGI também, será? Como Nesse trailerzinho promocional de 4 minutos Na verdade tem coisas sim Que confirmam o que vai acontecer Um live action Como vai acontecer E algumas etapas que eles já podem ter atingido Claro, tudo na especulação Pode ser tudo um grande caô Mas estamos 3 semanas Sem mangá Ah, eu acabei de lembrar Chama a vinheta aí Pelo amor de Deus Que isso também não era mentira Agora vem a vinheta Deixa o like Se inscreve, engaja Essa vinheta é boa O vídeo é muito divertido Porque logo nos primeiros 5 segundos O Jacob Romero já tá mentindo na cara dura Com o seu sué característico de um sóbito live action Pagando de brabão Ele fala que eles estão na cidade do Cabo Na África do Sul No lugar de gravação da série O que é claramente desmentido pela câmera Que aí rapidamente já foca no letreirão de Hollywood E aí ele entra na frente e tal Tipo assim Obviamente é uma zoeira Eles não tão na África do Sul Eles estão em Hollywood Ou seja, não tá gravando ainda Mas, calma Porque as mentiras do Sob viram verdade Seja coincidência ou não Essa semana Algumas das embarcações que vimos na primeira temporada Como o Baphomero O navio do Garp E outros Começaram a ser movidas Provavelmente Indo para o local Das gravações Lá na África do Sul Lá na cidade do Cabo Então vai começar Eles devem começar Muito em breve Já? Já fizeram o roteiro da segunda temporada? Mas é O nosso galão fala que ele vai revelar 100% da verdade absoluta Nunca mentiu Nunca mentirá Nesse vídeo E aí a gente vendo o vídeo fala É lógico É óbvio Fala que eu escuto Passando pelos escritórios da Netflix A gente já vê um poster da primeira temporada Do lado Um poster do Jacob fazendo o Sob Muito bem destacado E aí ainda mais ao lado Vários cartazes escritos Proibido Jacobs Não o Jacobs A Loud Proibido Jacobs Por quê? Porque ele é um grande O meio A Loud Faz o L Provavelmente está fazendo um monte de merda Nos escritórios da seríssima E digníssima Netflix Nos chama de novo Mas hoje ele não é só o Jacob Ele também é o Capitão O Sob Ele é E nessa vibe Entrando na sala de roteiristas A gente tem uma revelação insana É um mural cheio de easter egg Foto do Jacob interpretando o Sob E algumas marcações escritas em inglês Falando por exemplo Bravo Guerreiro do Mar The One Piece is real It's real Arco de redenção do Sob A cabeça dele cortada E estampada na cara do Yaki Em várias cenas É bastante coisa Se você ficar pausando e vendo Cada vez tem algum novo detalhe Alguma nova revelação Que eu não sei exatamente A gente quer ver Mas a gente vê E em dúvida Responda os fãs E é isso que o Jacob vai fazer Ele fala que vai responder O seu e-mail pessoal Para fãs E claro Várias perguntas Sobre a série do live action Começam a aparecer Sendo a primeira Quantos episódios terão Na próxima temporada Cara o Jacob fala Cara isso é uma notícia hoje A Netflix confirmou Que o One Piece Ele vai ter novos episódios Então o que eu imagino Que vai acontecer Não foi tipo Porque a Netflix Que são só uma imagem Com várias temporadas De séries Que estão confirmadas E o One Piece Não aparece como segunda temporada Aparece como novos episódios Então eu imagino Que o One Piece Ainda vai ter um ou dois episódios Antes da segunda temporada vir No caso Eu acredito que vai ainda ter o episódio De LogTal Porque em tese Foi gravado o LogTal Só que por falta de orçamento Não saiu o episódio Teve que ser cortado Se eu não me engano Os dubladores Da série falaram Que dublaram o LogTal Inclusive Então Eu não sei exatamente Pode ser que seja LogTal e Labum Né Uma parada dessas Né Não sei Tem que ver né Eu acho que deve ser Isso Não ironicamente Mitch tem uma dúvida Você já conseguiu Hentai Ô Luli Luli Amor O Tio Viga Se perdeu no personagem Cara Tô falando na moral Tu tá muito abusado Cara Sim Eu já vi Hentai Todo mundo aqui Já viu Hentai Uma vez na vida Hentai Dublado eu nunca vi né Pelo menos 50 A maioria focada no SOP Só que obviamente Isso é um caô E com esse na Netflix Eu acredito que eles vão Se manter consistentes Em 8 episódios Por temporada A primeira temporada Teve 8 episódios Já tomei timeout Da Suzy Por muito menos É que Se tu notar Não tem Nenhum moderador no chat Eu acho Não sei Estamos a Deus dará Eu acredito que a segunda Também vai ter Tem boatos que foram inscritos 10 Que foram pensados 10 Pra primeira Mas em algum momento Da produção Ou da pós-produção É Decidiram tirar 2 E virou 8 episódios Rolou esse boato mesmo Cara Que era 10 E foi pra 8 Eu achei uma decisão Acertada Porque o ritmo Da primeira temporada É muito bom Ele dá Um pouco uma baqueada Ali no episódio 3 E 4 Fica um pouco mais lento Mas a sequência Do 1 ou 8 No geral É muito boa E eu acho que eles Não vão querer ser dessa forma Afinal A Netflix É o streaming Da maratona E não tem como maratonar Melhor do que foi Como na primeira temporada Concordo Batendo todos os recordes Da história Da própria empresa Nessa altura Começam a aparecer Umas mensagens na tela Que graças a Deus Não me dá um gatilho Que é o efeito sonoro Do zap Não sei em vocês Mas me dá muito O meu zap Eu desativei As notificações Do meu celular Eu sempre desativo Mas ele vibrava E eu não sabia Como desativar o vibra O vibrador Lá ele Do iPhone Aí eu descobri Fiquei muito feliz Porque agora Meu celular nem faz Ele só não faz nada Muito bonito Muito gatilho Mas não É aquele Pim do iPhone Porque gringo usa SMS Ou iMessage Vai entender É o meu faz Pim também Agora Quem é que tá Mandando mensagem Matt Owens Um dos principais Produtores da série O homem Inclusive responsável Por ter dado a ideia De colocar o Zoro Matando o Mr. Seven No primeiro episódio Surpreendendo Até o Oda Que nem lembrava direito Do personagem Que foi Entre aspas Canonizado Em um SBS Lá dos primeiros Volumes do mangá Se você não acompanhou Na época O Matt Owens Teve conversas Com o Oda Porque o Oda Participou da produção Live Action Ativamente Inclusive Viajando Para Los Angeles E vendo as produções Comentando Dando pitaco Escrevendo storyboard Foi uma loucura E nessa loucura toda O Matt Owens Conta que tem Uma conversa com o Oda Sobre esse easter egg Sobre como colocar eles E que o próprio Oda Ficou impressionado Então O Matt Owens Eu acho ele brabo já Ele é brabo Ele é brabo Ele é brabo Precisamos Eu sou contra todos os nerdolas Justamente para captar O amor obsessivo Que sentimos Pela obra Próxima pergunta É se o One Piece é real Mas a gente já sabe The One Piece is real Ele fala que sim E que a partir de agora Ele é conhecido como O Rei Usopp Obviamente o Jacob sabe O que é o One Piece Porque ele já conversou com o Oda E o Oda revela para todo mundo O que é o One Piece Não, revela, revela Se o Oda está passando na rua Ele fala aí galera Quer saber o Oda Ele é boca frouxa Língua de sabão Oda é foda Isso é fake news Viu? Viu como é? 2 de abril Desinformação Logo em seguida eu falei Que eu menti Por tom humorístico Tom Tom De nada Tom A palavra tom A partir de certo momento Da história Perdeu completamente O real significado Eu preciso trocar os emotes Do chat, mano Me deem sugestões de emotes Estou querendo colocar O pitico de emotes Você está traumatizado de ontem Agora notem Como é curioso Sempre que tem um corte Fizeram questão de colocar A cruz do governo mundial Em preto e branco Como se eles estivessem Tentando cortar a transmissão A próxima pergunta é Labum? Vai ter labum? E ele fala Labum? Talvez Assim, cara Desculpa A Netflix não vai deixar Um videozinho desse Brincar com os nossos sentimentos Dessa maneira Eles não vão falar Hum, vai ter labum? Ah, talvez tenha labum Vai ter labum? Vai ter labum Então eu já vou gravar aqui Confirmado que vai ter labum Vai ter labum Na segunda temporada Do live action Se vai ser CGI Se vai ser alguém Vestido de baleia Nadando, batendo a cabeça Eu acho que vai ser Uma baleia Real A pessoa na pilastra Eu não sei Eu não tô nem aí Não é uma pilastra Na montanha Mas enfim Eu não tô nem aí Eu sei que tem que ter labum Tem que ter aquela vozinha Aquele Eu não consigo fazer É engraçado essas coisas Na puberdade Quando você é criança Você tem o tom da labum Na garganta Mas aí depois Você não tem mais Não é isso Perdão Me perdi totalmente aqui Foi mal, galera Eu não consigo mais Que isso, delegal Pra quem não lembra também A primeira aparição do labum É no capítulo Vai ter labum Tá E o ator escolhido Pra interpretar a baleia É ninguém menos Que o ator Lucas 102 Desculpa, foi mal Nada a ver Na Reverse Malta Então realmente Se forem adaptar Até depois que eles entram Na grande rota O que é vital Pra acontecer a segunda temporada Afinal A ilha do Chopper É Na grande rota Brincadeira, né O ator Lucas A Não posso falar O sobrenome dele O Lucas A Ele vai dublar O Chopper, né Tá, tá na cara isso Vai ter que ter o baleão Lá feliz Eu tô confiante Que vai ter Depois pergunta Se a gente veria A Karu E também Um Selfie Bird E se vão usar CGI Aí o Jacob Faz aquela cara De troll E começa a falar Não, veja bem A gente não tem Nenhuma espécie De CGI No Live Action Na verdade A gente tem Uma equipe De bioengenharia Mecânica Que não sei o que Não sei o que Lá E eu tô Aprendendo A montar em avestruz Que de fato É uma coisa que existe, tá Existe jockeys de avestruz Pelo mundo Mas óbvio Que isso tudo Na verdade Era uma grande brincadeira Não é parte de jockeys de avestruz Isso é muito sério Inclusive Não seja um jockeys de avestruz Qual que é o problema O Daddy Galvão Você é sojado, cara Não pode mais montar Num avestruz Não pode mais montar Num cavalo Não pode mais porra nenhuma Nesse mundo O mundo tá chato, galera Mas enfim Ele nem voa O fato é o seguinte A parte importante Dessa resposta Não é nada disso É a parte do CGI Inclusive que aparece O Matt Owens Uma hora uma mensagem Pim Falando Pô Vou atrasar Porque eu tô trabalhando No CGI da série Vai ter CG Vai ter computação gráfica Óbvio que vai ter E na primeira temporada Na minha opinião Foi um dos highlights da série Foi bem feito Foi bem feito Bem produzido Inteligente Interessante Tanto o Rei dos Mares Quanto os ataques do Luffy Quanto o Bug Em diversos momentos A computação gráfica Se mostrou em top nível Inclusive lançaram um vídeo Recentemente Mostrando, né Como é que foi Como é que eram as cenas Sem o CGI Bem legal E é isso que a gente espera Da segunda temporada Do Live Action E se você não lembra O South Bird É aquele pássaro Bem colorido Bem engraçado Que é introduzido no capítulo 230 Mas é lá por Skype Então eu duvido que Esse em específico Apareça na segunda temporada A não ser que seja Algum tipo de Easter Egg maluco Aí agora Mais uma pergunta polêmica A atriz da Vivi Já foi escolhida? Plim! Aparece ali o Matt Jones Falando Não fala do cast Mas ele vai falar E a gente também Vai falar do cast O Jacob Confirma que sim Já escolheram A atriz da Vivi Pode ser mentira? Eu acho que é verdade Pode Mas eu acho que não Eu acho que Todos os indícios Pra mim apontam Que os novos personagens Que vão aparecer Já tiveram O seu casting Escolhido Agora Na hora de mostrar a foto Pum! 404 Imagem não achada Então Alan Por favor Você pode botar A Emma Stone De cabelo azul Não é Emma Stone Não é É que ela A melhor atriz Que ganhou o Oscar Vai É De acordo com Pui! No bug Louco Ganhou o Oscar Pela série Pobres safadas Pobres safadas Pobres safadas Mas eu acho que A Vivi Poderia ser interpretada Por uma atriz Árabe Pra poder combinar Legal E o Pitico Cadê ele? O cara fala Que quer ser figurante Aí ele fala Lógico Só mandar um e-mail Aí bota o e-mail Do Matt Jones Boa 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 Jacó Jacó22 Manda muito Famosa Pobres safadas Exatamente Uma tal de Gisele Pergunta O Sandy vai cozinhar mais? E o Jacob Humildemente Diz que sim Que ele vai preparar Comida pra todos E que ele Por ser um cara Muito bacana Contratou o Ty's Skylar De chefe pessoal Do grande capitão Ossob Foda Quem não queria né? Quem não queria um chefe pessoal desse? Agora Vamos falar dele um pouquinho? Eu não sei se vocês lembram Mas o Ty's Skylar Que é o ator que fez o Sandy Realmente caiu de cabeça no papel Eu tô com fome Ele começou a fazer vários cursos gastronômicos Começou a se aprofundar na culinária Chegando num ponto de fazer Vários pratos de alto nível Pra equipe Pra produção Pra outros atores Durante as gravações Lá na África do Sul Agora Você conquistou o coração do mundo Com esses atos Você conquistou o coração De cada fã de One Piece Sim Cada pessoa viu o seu gesto Sim Esse cara é brabo Esse cara merece Sim Mesmo Tá Muita gente não lembra Isso é longínquo Mas quando revelou que era ele Muita gente falou Pô esse Sandy tá muito queixudo Tá muito carudo Tá muito velho Hoje em dia Ninguém mais tem dúvida Quem é o Sandy do Live Action Agora que você tem tudo Na palma das suas mãos Você vai continuar Metendo a mão na massa Você vai continuar Cortando o atum Você vai continuar Descascando a cebola Você vai continuar Raspando a batata Eu não sei Mas Que ele já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Já ganhou Inclusive se você tem curiosidade Em receitas do Sandy Link na descrição Lá no meu perfil no Instagram Papo reto Chapéus de palha E no perfil da Jusenha Que é menor Ele e a Jusenha Tão cozinhando pra caralho aí É uma cozinheira braba Lendária A gente tá fazendo várias receitinhas Do Sandy Do livro que saiu da Panini Então se você tá curioso Se quiser ver umas receitas Pode clicar aí No link na descrição Segue a gente lá Acompanha Porque vão ter mais receitas Essas receitas aí Já foram cinco receitas Do Sandy E vem muito mais por aí Mas chega de Selfie Jabá Vamos pra agora Uma coisa séria E importante Que foi falado Um matão de Andrúbia Pergunta Se o Luffy Ainda vai ser O nosso menino do raio do sol O nosso menino solar O nosso menino de olho O Sunshine Boy Nesse contextinho Sabe Nesse contexto Não literalmente o sol É Um contextinho meio fofinho Agora A gente vai ter que falar Uma parada que Quem não leu o mangá Quem não tá atualizado No anime No mangá Alan Bota aí O tempo certinho Pra galera Esquipar E agora Vamos começar a Escolar o Nika Sobre o que tá acontecendo No mangá Tá Luffy é o sol Luffy é o sol Luffy é o sol Ele pergunta pro Jacob Ah O Luffy vai continuar O Luffy vai continuar sendo o nosso sol Ele fala Ah o Yack é um sol O Yack é uma maravilha Primeiro papel do Yack Foi o sol do Teletubb É verdade Foi ele mesmo Bonito É isso aí Já falei né Essa aí é a primeira imagem Que a gente tem do Luffy Que a gente tem do Luffy transformado No Gear 50 Tipo o LiveX já tá espolhando De como é que vai ser Agora A gente sabe que isso tem um significado Muito maior Por trás Tem Eu acho que o correto é botar pequenas evidências Sobre a verdade Eu acho que o correto é botar pequenas evidências Já pra poder construir de uma maneira mais consistente essa ideia A verdadeira origem dos poderes de Luffy Acho que de certa maneira faria sentido Porque os próprios poderes do Luffy Vão evoluindo e se desenvolvendo na história De jeito a explicar O que é o Gear 50 E a verdadeira origem secreta da fruta Vamos ficar de olho agora É curioso Porque se eu não me engano É a primeira vez que A equipe do Live Action da Netflix Comenta alguma coisa envolvendo Luffy e Sol Agora a próxima pergunta Tem um dos meus gags favoritos Alguém pergunta O Zoro tá perdido? E aí o Jacob Não Não O Zoro tá chegando O Zoro vem aí Nisso ele pega o telefone Começa a simular Tá conversando com o McKinney E aí ele recebe a localização Olha e fala Cara É Hollywood Não é Bollywood Pra quem não sabe Bollywood É um lugar na Índia Um centro cultural cinematográfico O maior centro cinematográfico do mundo Onde vários filmes saem E se o ator tá gravando Ele tá gravando né Só que tá na Woody errada É a Hollywood Essa engraçadinha Agora a próxima é quente Sem meme Essa é quente Quem vai ser a voz do Chopper Vai ser o Pitico Se não for o Pitico Eu vou ficar puto Parou Parou Vai ser o Pitico Voz do Chopper Voz do Chopper Voz do Chopper Voz 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 Se ligaram já O Jacob responde Eu Chopper Eu sou o Chopper Eu Chopper Mas na verdade não Não é ele nada Pra mim isso revela Revela que de fato Alguém vai dublar o Chopper Claro O Chopper vai ser 100% CGI Podia ser o purinho Crazy Pug Se não me engano O maior centro cinematográfico do mundo É na África do Sul Na verdade Não não É em Hollywood Esqueci o nome Sweet Stoof O Hollywood É maior do que o Hollywood Nesse aspecto também Ele provavelmente vai ser Algum tipo de computação gráfica Então sim O Chopper Detetive Pikachu É real De novo Reforçando Confirmado Mas eu acho que é real Vai ser coisa de gênero Dado o dinheiro infinito Que eles tem também Dinheiro infinito é muito forte Mas eu entendo Eu acho que Acho que vai ser o Chopper CGI Vai ter mais Da me navegando O Jacob dá uma brincada Fala que sim Fala que ela vai brotar No set usando apenas Uma bússola E uns creme crack Que o Taz preparou Pra coitada da Emily Rudd Mas aí depois Quem dubla o purim É o dono dele né Que apareceu na live lá ontem Pois acabou Acabou a gracinha Ele finalmente Decide revelar O primeiro teaser Da segunda temporada Da série Do live action Do Netflix Lá vem Segura o tecido preto Tipo eu segurando A minha tela verde Que não é verde É no quarto Tela verde Que custou um rim Tá a tela verde dele Na hora que ele vai puxar o pano A porta abre De sopetão E Matt Owens aparece Fazendo uma camisa Soquequinha né Tendo uma cara de Não pelo amor de Deus Não revela E o Jacob fala Tá bom Não vou revelar Ele sai de perto Porque ele sai de perto O pano cai O pano cai sozinho Revelando Um dinossauro Isso é Little Garden Obviamente vai ter dinossauro Em Little Garden E um sopinho Oh no Agora É um desenho super mal feito Se você não viu É muito engraçado É divertido Mas na verdade Nos conta muitas coisas importantes É verdade Isso é o arco De Little Garden O sop é literalmente Perseguido por um dinossauro No episódio 73 De One Piece Capítulo 119 No mangá Ele é E por que esse arco É tão importante Tá bom Vamos ser bem nerds agora E prever a capitulação Dos próximos episódios Do Live Action E o que possivelmente Vão cortar ou não Porque a minha previsão É que a segunda temporada Vai chegar até o final Do arco de Alabasta É eu também acho Que vai ser isso Contra o Crocodile Também acho Que vai ser isso Tem uma galera teorizando Que vai ter Alabasta Escaipia na segunda temporada E também vocês estão brincando Né galera Vocês estão brincando com o fogo Vamos precisar cortar Alguma saga menor do mangá Por enquanto Ninguém anunciou nada Em específico sobre o Lockdown O que pode indicar Que quem sabe Ela foi gravada Para a primeira temporada E de alguma maneira Cortada para a segunda Mas na verdade não Na verdade acho que Isso tem o efeito contrário Lockdown A cidade do início e do fim Vai incorporar também O arco de Whiskey Peak No Live Action A Baroque Works Já foi introduzida Através do Mr. Seven Mas acho que não Então você não precisaria Desse enredo específico Dos mercenários De eles dormindo lá Acordando Sendo traídos Zoro matando todo mundo Luffy revoltado Luffy versus Zoro Enfim Bastante coisa acontece Acho que não Porque Tem uma imagem De Whiskey Peak Na primeira temporada Indicando que ele existe Isso que é foda Mas certamente Acho que pode ter um corte E uma edição suave Para parte desse enredo Focar em Lockdown Gerar um pouco mais de ação Sem atrapalhar As outras partes importantes E icônicas do arco Que é um pouquinho mais lento Eu acho que o Lockdown Eu acho que o Lockdown vai lançar Primeiro E a segunda temporada Vai ter seus episódios Nada a ver com o Lockdown E etc Tá legal Faz sentido pra você? Little Garden confirmado Laboon pra mim confirmado Chopper CG Pra mim confirmado Eu acho que isso tudo Vai sair em breve Eu espero um teaser Ainda em 2024 Para o live action Quem sabe Mas é que Whiskey Peak É meio chato Vamos combinar Eu concordo Concordo A gente não pode sonhar Com dois episódios especiais De Natal Ou com dois episódios De Halloween Com dois episódios Saindo em alguma data especial Porque a Netflix Já fez isso com outras séries Mas por enquanto Isso foram só rumores Gênio Gênio da bola Quando a gente anda triste É triste demais Então eu não tenho certeza Se os episódios deste De One Piece Vão ser Lockdown Eu acho que vão seguir As ideias de Sandman E fazer algum bocado Diferente da história principal Ô Daniel Vou te explicar uma coisinha Vai ser Lockdown Amores Então galera Comenta aí se você gostou É um vídeo um pouquinho diferente Também Três semanas sem capítulo Agora faltam um pouco mais de duas É O chapéus de palha Tá sofrendo né Três semanas sem One Piece Vamos falar de que? Não tem o que falar né Isso que é foda Menos pior Mas de fato É o que a gente tem Pra hoje Eu gostei muito na verdade Fazer esse tipo de vídeo Eu me divirto muito fazendo Espero que vocês tenham curtido Me Comenta aí alguma coisa Me fala O que tu tá esperando O que acha que vai ser Cortado Porque só pra recapitular Tem a Lockdown Tem a Reverse Mountain Tem 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 Doze Aumenta Então pode De ter Tem 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 o Live Action, porque do mangá o mangá é o mangá, deixa o mangá como o mangá tá, galera, é isso, deixa o like se inscreve, feliz dia 2 de abril aí, dia da verdade e, é isso galera valeu, o bom e velho dia da verdade o bom e velho dia da verdade pode palha, secreto não, 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 galera é isso eu tô me mudando tenho que deixar o apartamento perfeito, né, então se alguém quiser uma mesa, tá, meio ruim tá, né, uma mesa de ferro boa, tá, também tô praticamente dando, uma mesa de ferro boa, tá dando, é, e talvez uma cama, com um colchão entrar em contato na DM e do Twitter comigo que a gente pode estar desenrolando é é isso, né, tô um pouco preocupado, em 10 dias eu tenho que tirar tudo daqui, deixar tudo, não fica preocupado a gente tem que se, de alguma maneira, ajeitar num outro lugar vai ficar tudo bem até lá a gente vai sobrevivir, né sobrevive, tenho fé em problemas piores na vida vai ficar tudo bem vamos encarar de frente vai ficar tudo bem a vida é bela é isso, galera força força guerreiros força ícones tamo junto obrigado por ouvirem Pode Parecer Creto ai, eu vi o Duna Parte 2 eu tô lição ganhei 10 e 10 muito bom, muito bom legal belo filme, muito bom agora o Chamalê é bom mas, pô me pergunto será que outra pessoa não seria melhor ai, ai, ai todo filme que eu vejo do Chamalê eu gosto e todo filme que eu vejo do Chamalê eu gosto eu penso pô, será que não podia ser outro, cara? que ia ser melhor? porque eu acho que eu nunca amo tá ligado? eu sempre gosto mas eu cheguei muito perto de amar Chamalê cara, Duna 2 é muito bom de fato eu gostei de Duna 2 né mas cara, é porque aquela parada eu fui ver Duna 2 esperando a grande revolução cinematográfica do ano porque, desculpa, né me venderam Duna 2 como se fosse ser a maior coisa do planeta assim, né em questão de cinema é bom pra caralho mas eu falei, né eu fui com a expectativa muito alta da Nel Fernandes você entende isso, cara? eu fui com a expectativa muito alta, cara eu fui com a expectativa lá em cima, irmão e ai, o filme é bom mas tá ligado? não é tá ligado? a revolução cinematográfica meu Deus esse filme aqui nunca vi igual tá ligado? isso aqui é foda, mano não, a fotografia do filme é impecável de fato né ah, cara sei lá o filme é bom o filme de fato é bom mas não é cinema 3 é cinema 2 tá ligado? tem lá o Embilu 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 né o o Lau né Lau o Badigu como escrito na profecia é bom cara o filme é bom não, ironicamente é bom tá ligado? mas sei lá, mano eu acredito em Algaib ah, como escrito na profecia, né irmão não, o Oscar vai vir com certeza, mano mas é aquela parada, né sei lá, mano eu gostei do filme acho que eu preciso me educar mais tá ligado? eu preciso me educar mais talvez ver aí um vídeo de Daniel Fernandes alguma hora sobre o o filme pra poder tirar do meu coração o que eu penso realmente sobre Duna 2 né o cara tem nome de rato o cara tem nome de de rato deserto tá entendendo? mas é isso, cara é isso vender o Barbie no ano passado do mesmo jeito que Duna 2 cara, mas Barbie é bom também ah, sei lá, mano sei lá é que Duna 1 a parte 1 de Duna eu tá entendendo? eu mimi eu mimi é bom? é legal mas eu mimi, pô eu mimi eu mimi legal eu mimi eu eu mimi a parte 1 de Duna eu mimi a parte 2 eu não mimi não eu gostei foi legal mas sei lá, né, mano tem que saber apreciar o só bom é bom bom pra caralho, mano ah, sei lá, mano sei lá eu acho que eu vou ver o vídeo do Danael depois sobre o tema pra poder entender legal a parte engraçada é que eu gosto bem mais da primeira parte do livro de Duna pô, Danael eu queria ler Duna tá entendendo, cara? mas na atual conjectura da minha vida eu não tenho tempo pra ler nada sacou? e eu me sinto muito mal por isso nem mangá eu consigo ler eu não consigo ler mais nada do Danael minha vida acabou do Danael mas é isso, cara um vídeo sobre Boni Pisa de fã de Duna que é a culpa do Dere que começou a falar de Duna, né? chamalete xabalete nesse filme Duna 2 é isso, galera manzito esse é o craque de edição muito obrigado por tudo valeu, valeu, valeu bom bom vídeo eu adorei adorei e adorei bom demais bom demais bom demais